Mas o melhor da luta de Whindersson e Popó foi a narrativa de tiro lipo. E eu posso provar. Não, o Whindersson disse não, mas tá bom. Eu vou entrar aí. Eu te amo, porra. Meu menino tá aguentando muita porrada. Puta merda. Acabou! Tu é um herói, porra! Vai do ir, você tá sendo isso. Você criou foi um homem. Você não tem tamanho de homem não, mas seu filho é um homem. Ele aguentou, ele tá vivo. Graças a Deus, brincadeira.